A lagarta e a Alice olharam-se por algum tempo em silêncio. Finalmente, a lagarta atirou na aguilha da boca e perguntou, em voz lânguida e sonolenta, Quem é você? Não era um começo de conversa muito animador, um pouco tímida, Alice respondeu, Eu... eu nem mesmo sei, senhora, nesse momento, eu enfim, sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, Mas acho que já me transformei várias vezes desde então.